Emilio, se me permite que Padre Quevedo faça uma pergunta... Onde está? Onde está o dedo, Padre Quevedo? Uma pergunta interessante levantou a questão do cientificismo, né? Isso não existe! Então, exatamente, a pergunta é o fundamento, exatamente, porque eu fazia exatamente isso. Eu desmistificava, desmistificava algumas coisas e falava que era mentira, que era essas coisas. E pessoas hoje, elas falam, nossa, você é contra a ciência, como se a ciência fosse uma religião. Eu queria saber se você considera que as pessoas de hoje levam a ciência como se fosse uma religião. Mas, Padre Quevedo, Padre Quevedo, que fim o senhor teve, Padre Quevedo? Cadê o Padre Quevedo? Padre Quevedo, o senhor morreu num quartinho, num quartinho, ali em Barueri, triste da vida. Tinha meia freira lá, tomando conta de tudo, Padre Quevedo. Ninguém mais lembra do senhor, Padre Quevedo. Eu vou, eu até, ó, eu sabe o que eu gosto do senhor, Padre Quevedo? Porque o Hermes e o Renato te imortalizou. Beto, lembra do Hermes e o Renato? Não, Padre Quevedo. Quebre o meu dedo. Muito, quebre o meu dedo, quebre o meu dedo. Aquilo era muito foda, né? Aquilo era muito foda, cara. É um, tu é top, Padre Quevedo. Mas o cientificismo é isso aí, o senhor é um bobão. O senhor é um bobão. Foi por isso que ninguém levou a sério o senhor, exceto o Fantástico, né? Que te botou lá naquele quarto. Porque tu tinha uma jaqueta de couro foda, tu era tipo um padre motoqueiro, né? Era top demais, tu ia matar os demônios de motoca, era foda aquilo. Mas ninguém leva a sério, né? Por quê? Porque enquanto um sacerdote católico, né? O senhor negou dois mil anos de tradição, Padre Quevedo. É. Dormiu em tradição, isso só estava na cabecinha do senhor. Depois a gente vai conversar quando a gente estiver dormindo. Então dobre meu dedo. Dormiu em tradição.